Onde vocês estão? Deus tem prazer nesta noite. Deus tem uma palavra pra ti. Falando em fidelidade. Ontem ouvimos uma mensagem. Meu Deus, pena que o homem parou de ministrar. Vim até a minha noite, até o outro dia. E hoje não será diferente, quase que eu ativo o seu homem da lenda. Mas Paulo disse, eu sou imitador de Cristo. Glória a Deus. Se nós estamos na Bíblia olhando, nos chama Deus. Deus tem uma palavra pra nós. Vamos falar desse homem um pouquinho. Jó. Esse homem, chamado Jó. Ele tinha quatro qualidades. Como os irmãos já leram na Bíblia. Jó era aberto. Tendente a Deus. Sincero e desviava do mal. Glória a Deus. Aleluia. O sofrimento de Jó foi motivado por uma disputa entre Deus e Satanás. A Bíblia diz que o diabo veio de passear por aquela terra. E outras palavras dizem, o texto diz que Satanás veio de rodear a terra. São traduções diferentes da Bíblia uma para a outra. Ele veio de passear ou rodear sobre a terra. E o sofrimento de Jó foi motivado por uma disputa entre Deus e Satanás. Quando os filhos de Deus vieram prestar conta diante de Deus, veio também Satanás. E Satanás não perde tempo. Satanás não veio brincar e se reviria. Satanás veio matar, roubar e destruir. E Deus olhou e disse assim para Satanás. Da onde viesse? E o inimigo disse, eu vi de rodear a terra. Eu vi de passear a terra. Aí Deus aproveita a oportunidade. E Deus disse, eu percebo assim que vai na terra, meu servo Jó. Por acaso tu não encontrou um homem lá na terra? Um tarde Jó. O diabo disse, não, eu disse. E não deu nem de chegar perto dele. Porque tinha um muro que cercava, não conseguia chegar, não tive contato diretamente com ele. Aí o diabo disse para o diabo assim, tu sabia que Jó? Ele tem quatro qualidades? Jó. É réptil, sincero, temente a Deus e se deseja o mal. O diabo sempre vai achar, vai tentar achar uma brecha para acusar eu e você. O diabo não pede tempo, porque ele é o nosso acusador, dia e noite. Aí o diabo disse, eu sei porque ele está te servindo. Tu encheu ele de bens. Jó é o homem mais rico do oriente. Jó tinha aqui muitíssimo gado, ovelhas, cabelos, empregados. O diabo quis jogar na cara de Deus, porque a fidelidade de Jó para o Deus, é porque ele tinha condições. Mas, Jó, aí Deus abre, irmã Ana, Deus abre aqui uma oportunidade, porque nem tudo que acontece errado na minha vida é o diabo. Tem coisa na minha vida que Deus permite, para que eu não venha me conformar com essas coisas, de ter um carro novo, uma carro nova, não é pecado que é coisa. Mas, geralmente, quando você está bem estabilizado, a tendência é você esquecer de Deus. O diabo quis jogar na cara de Deus, que Jó estava servindo ele, por causa dos seus bens materiais. Interessante que Jó, ele se levantava pela madrugada, para interceder pelos seus filhos. Glória a Deus. E nós chegamos no tempo, pastor, nós, eu estou falando de mim, nós chegamos no tempo e nós precisamos levantar pela madrugada. Diz o pregador que a fila é menor. Por que que ele me diz que é porque muitos, são poucos que buscam a Deus pela madrugada. Aquele momento do silêncio, parece que ninguém te vê. Não reclamarem. É pela madrugada que nós temos que buscar ao Senhor. E ele diz ainda, eu amo os que me amam. E os que de madrugada me puxam, me acharão. Se você não consegue orar de dia, sai pela madrugada e ora a Deus. Eu vou usar a palavra repassional daqui.